Valendo? Então vai. Hora certa, eu estou com a Rick Baby. Imagens que você vê agora direto da fábrica, eles são fabricantes. Há muito tempo já fabricam para grandes magazines, não é isso, Bete? Isso. Estão entrando no varejo. Quarta, quinta, semana já? Cinco semanas de sucesso, é isso? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, ó. É, está na média. Entraram aqui, dizem que entraram e não saíram mais e estão vendendo bastante. Por quê? Você está vendo as peças, direto da fábrica, com preço bem pequenininho. Vou começar desse lado agora, na hora certa. O que você tem aqui, Bete? São plushes a partir de R$ 6,50. Macacão de plush, com pezinho. Forrado, bordado. Além desse, eu tenho outros modelos, tá? Certo. A partir, então, deixa eu botar tudo aqui, a partir, deixa eu mostrar, de R$ 6,50. Isso. Ótimo, está gostando? Agora tem mais, deixa eu mostrar aqui, ó. Inclusive, essa peça aqui é novidade. Isso. É um casaquinho de plush. Ó, com capuz forrado, a partir de R$ 4,90. Tem muitas cores, certo? É, e combinando com as calças. Aí você tem a calça, que é opcional, você vende a parte. É opcional, com certeza. Fórmula de pagamento, o que você faz? Olha, nas condições do cliente. É mesmo? O cliente resolve como vai pagar. É, a gente começa. Que beleza. Conversa com eles, ó. Desse lado aqui tem camisetinha, moleza, algodão, certo? 100% algodão, e nesse preço tem os shorts também, R$ 1,50. R$ 1,50 centavinhos cada peça, e tem muito mais, é só vir pra cá, que é loja de faldo, quer dar uma olhada? E mais acessórios, né? Também. Também. Vamos lá, de segunda a segunda, das 8h às 18h, Rua Barão de São Luís, 400, altura do 2,700 da Inajá de Souza, na Freguizinho do Alto. Telefone 265-1295. E Praça Santa Marcela 51, Itaberaba, ao lado do supermercado Cândia. Cândia. Telefone lá, 876-0677. Isso. É isso? Isso. Riqui Baby. Venha.